O papai Christian e o filho Christian Júnior, o zagueiro Felipe tirando fotos com os torcedores, o garotinho subindo as escadas com a história na camisa, momentos para aguardar, momentos para registrar, parecia até uma noite de passeio, passeio corintiano. 5 a 0 de vantagem com 2 do Guerreiro, que chegou a 51 com a camisa do Corinthians, o garoto Iago fez o primeiro dele como profissional e os garotinhos torcedores fizeram a festa. Tite cantou a jogada e veio o chute preciso na categoria do Emerson Sheik. No gol do Petros, o Matheus e o Miguel comemoraram a assistência do papai Jadson. Fiquei muito feliz por fazer um belo gol e infelizmente foi contra meu ex-time, a gente estava até brincando ali, mas faz parte, com muito respeito, é assim que a gente respeita os nossos adversários, jogando com seriedade, com intensidade, fazendo os gols. Volante e atacante tiveram uma coincidência, as comemorações em grupo. Coincidência também foram os discursos depois do apito final. 70, 75 minutos que a gente jogou de intensa concentração, né? Fizemos 75 minutos impecáveis. O jogo talvez dividido em partes, sim, ele seja de 75 minutos e os últimos 15. Foram nesses últimos 15 que a vitória de goleada ficou menos doce. Mesmo assim, tudo bem. Bem pelos 5, né? Pela vitória, pelo placar um pouco elástico até enquanto estava, mas depois a gente se descuidou um pouco e tomamos 3 gols. E o professor Tite cobrou muito da gente, a gente se cobra assim em si também, mas a gente não pode voltar do jeito que a gente voltou para o segundo tempo, um pouco, muito abaixo e tomar 3 gols do Penapolense. Cris Lã fez 2 dos 3 gols, um deles por cobertura. As mudanças constantes e necessárias na escalação. O desgaste. Os jogos em excesso. Motivos? Para explicar a mudança de comportamento da equipe. É difícil, é sobrenatural. Não tem como ser em menos de 72 horas você jogar outro jogo. A gente está descansando 48 horas, não está nem tendo descanso. Porque você joga hoje, amanhã já descansa, já tem o treinamento, já tem que ser intenso. A gente trabalha em 3 grupos, o que joga e está jogando mais, a gente monitora o que entra no jogo, o da outra partida, o que fica no banco e o que não entra, e a gente equilibrar. Nós temos 3 jogos modificando toda a estrutura. Hoje, por exemplo, eu tirei o Felipe de tarde. Eu falei assim, ó, pô, o Edilson vai pegar lá. Aí o Kleber olhou para mim e disse, não é hoje, é quem vai jogar o Fagner. E eu estava, domingo, terça, quinta, eu digo, não, não vai iniciar, vai iniciar o Fagner. A confusão de nomes do Tite e a maratona de jogos continuam. No domingo, o adversário é o Bragantino fora de casa. O quarto, no intervalo de oito dias. Na próxima quarta-feira, tem Libertadores aqui na Arena Corinthians contra o Danúbio. Mas todo esse cansaço, toda essa bagunça fica de lado quando o Corinthians lembra da boa fase. São 21 vitórias, 6 empates, uma sequência de 27 jogos de invencibilidade. Nós também, a gente desafia o atleta nessa condição de procurar bater essas marcas, essas situações, todas as que elas acontecem. Mas elas ficam mais para o torcedor, nós, no dia a dia, enaltecer as virtudes sem acobertar os defeitos. Para nós, que joga aqui dentro do Corinthians, num time grande, tomar três gols é muito difícil, é doído, parece que foi uma derrota. Mas, pô, a gente tem que levar para um lado bom, que a gente venceu. Eu acho que a gente conseguiu quebrar aí uma marca importante do clube, né, de não sei quantos anos aí de invencibilidade. Quase seis anos, uma marca que supera a campanha do clube em 2009. E a goleada trouxe lições de desfrutar o momento avassalador, de prestar atenção, porque o jogo mais importante é sempre o próximo. O conjunto da obra, a gente botar e colocar no liquidificador, ele está seguramente dentro dos jogos que vai passar, dentro dos jogos que tu fez 75 minutos no mais alto nível. Mas também não, eu sou humano, não posso tirar e deixar com que 15 minutos retire uma alegria danada de dois jogos extraordinários que a gente fez, e que com um número de finalização e o goleiro enchendo a mão dos dois goleiros que tinha aqui. Não posso deixar enquanto profissional, não posso, não posso.